29 de janeiro Vamos lembrar então, São Pedro no Lasco, no século XII Havia ainda muitas guerras entre os povos que queriam dominar determinadamente o território Mas em evidência, nessa época, estava a luta entre árabes e a parte dos povos que viviam junto ao Mediterrâneo Eram lutas políticas que tinham consequência na vida da igreja Muitos cristãos foram presos pelos árabes e outros povos No Lasco, nascido da França Meridional, de uma família rica Cultivou desde pequenos grandes amores aos pobres Ofereceu-lhe a ocasião de observar a atigentíssima sorte daquela que tiveram a infidelidade Que se tornaram prisioneiras Sofrimento físico e morais O bispo de Barcelona recebeu esses seus votos e impôs os hábitos a esse santo E a nova ordem viu-se logo os braços de uma grande dificuldade Que não lograram, porém, desanimar a intebrantável fé de Pedro E sua constância em prosseguir na obra Durante o espaço de 31 anos Dirigiu-se os destinos da ordem E contavam-lhes os milhares, os cristãos que foram libertados por ele No último ano de sua vida Pedro, no Lasco, viveu-se por motivos de doença impossibilitado de trabalhar Sua ordem já estava espalhada em diversas províncias da Espanha e França Meridional Faleceu no dia 25 de dezembro de 1256 Os mercidários atualmente trabalharam entre os encarceradores Nas missões e logo libertados Na ação pastoral junto ao povo e à juventude Então celebramos o dia desse santo 29 de janeiro que é o dia de hoje Que São Pedro, no Lasco, interceda por nós Principalmente a juventude